Repetando a fé bem, rebelião, vem com um refém e um facão A mãe aflita, grita logo não, e gruda as mãos na grade do portão Aquele caos total que cura o cão, tal a pobreza, tal a podridão Que assim nosso destino e direção, são um enigma, uma interrogação Os dois vão E se nos cabe apenas decepção, colapso, lapso, rapto, corrupção E mais desgraça, mais degradação, concentração, má distribuição Então a nossa contribuição, não assim nunca são, consolação Não haverá então mais solução Não, não, não É custo a um É custo a um Pra transcender a densa dimensão Da mágoa imensa e tão somente então Passar além da dor, da condição De inferno e céu, nossa contradição Nós temos que fazer com precisão Entre projeto e sonho, a distinção Para sonhar enfim sem a ilusão O som e o luminoso da razão É custo a um E se nos cabe só humilhação Impossibilidade de ascensão Um sentimento de desilusão E fantasias de compensação E a sua ruína, tudo em construção E a vasta selva, só devastação Não haverá então mais salvação Não, 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 não É custo a um É custo a um Porque não somos só intuição Nem só pé de chinelo, pé no chão Nós temos violência e perversão Mas temos o talento e a invenção Desejos de beleza em profusão Ideias na cabeça, coração A singeleza e a sofisticação O cholo, a moça, o samba e o violão É custo a um Mas se nós temos planos E eles são O fim da fome e da difamação Porque não pôrmos logo em ação Tal seja agora a inauguração Da nova nossa civilização Tão singular, igual ao nosso amor E sejam belos, livres, luminosos Os nossos sonhos de nação É custo a um É custo a um É custo a um É custo a um